Meteram Pedro justamente nas cadeias Fazendo expectativas de o matar no dia seguinte Mas que a meia noite Deus enviou um anjo Em resposta das orações da igreja De acordo ao versículo 5 O anjo chegou até onde Pedro estava E o libertou E quando os soldados que estavam guardando o pé Continuavam em sono Sabe, da mesma forma Quando o remanescente for perseguido For ameaçado com a morte Deus irá intervir Amém? Por isso não perca a sua fé Não fique ameaçado Pela ideia de perseguição Deus nunca pestaneja Deus nunca dorme Ele está sempre de vista Se os seus olhos estão sobre o pardal A música diz que eu sei que ele cuida de mim Quando isso acontecer Apocalipse 1, verso 7 Existirá uma ressurreição especial A Bíblia diz que todo olho verá Até aquele que os traspassaram Aqueles que mataram Jesus Aqueles que o ridicularizaram Aqueles que o ridicularizaram Todos aqueles que morreram Ao soar o som da trombeta Do primeiro ano Voltarão primeiro Glorificados das suas tumbas Para ouvir o pacto de paz Que Deus faz com o povo Que o guardou os mandamentos Aqueles cristãos que foram mortos Nos últimos dias Aqueles serão ressuscitados De outro lado Aqueles que o traspassaram Aqueles que bateram Aqueles que falaram mal de Cristo Em sua agonia Quando morreram Aqueles mais violentos Opossos da verdade Aqueles mais violentos Oponentes da verdade De Cristo Também ressuscitarão Para ver a honra Que será dada Aqueles que foram obedientes Ali conseguimos ver Dois grupos a serem ressuscitados Aqueles mortos por sua fé Aqueles que o traspassaram Aqueles que o traspassaram Aqueles vão ressuscitar Para ver Jesus voltar Na glória do seu Pai A Bíblia continua a nos dizer Mateus 24, verso 36 Diz que sim Diz que sim Mas ninguém sabe o dia Nem a hora da vinda Do Cristo Nem mesmo os anjos No céu Nem o Filho Senão o Pai E então A prerrogativa de Deus O Pai Durante este momento Para anunciar A segunda vinda De Cristo Ele não vai nos dizer Ele diz Que a voz de Deus Será ouvida Dos céus Declarando o dia E a hora Da vinda de Cristo E libertando O último pacto Com que ele teve Com seu povo No momento em que O governo Retirar a sua proteção Do remanescente E que todo mundo Queira apedrejar-nos E os matar Mas que Deus Irá intervir E enquanto Deus Intervém Aqueles que morreram Para a fé São ressuscitados Aqueles que crucificaram Jesus Também são ressuscitados E durante este período De fricção Aqueles que estão Honestamente Orando por Jesus Pedindo que Jesus Os venha proteger Eles ouvem O anúncio Da vinda de Cristo A maioria das pessoas No mundo Não vão ouvir Porque eles não esperam Isso E porque eles não conhecem A voz do Pai Mas que vai ser um privilégio especial Para aqueles que estão esperando Por Jesus E se por acaso Você sabe Que isto vai acontecer Que isto vai acontecer Você vai se preparar Para ouvir isto Sovar Esta é a importância Da preparação Enquanto o dia Da vinda de Cristo Será anunciada Em Mateus 24 Verso 13 Aí nos é dito Sobre os sinais Da vinda de Cristo Verso 30 A Bíblia diz Então aparecerá O sinal do Filho do Homem O sinal do Filho do Homem E todas as nações Da terra E todos os povos Da terra Se lamentarão E verão o Filho do Homem Vindo sobre as nuvens do céu Com poder e muita glória Então Quando o dia é anunciado Então um sinal no céu vai aparecer Ellen White descreve-o da seguinte maneira Ela diz Muito em breve vai aparecer no oeste Uma nuvem preta Como no tamanho da mão de um homem Vai ser a nuvem que vai proteger o salvo Que parece estar à distância Sobre trevas Se por acaso anseias Para a vinda de Cristo Você não vai ser pego por surpresa Tudo em que a tua ânsia Vai estar olhando para aquilo Você vai perceber Uma nuvem preta Pequena E quando se aproxima A nuvem vai se tornar grande Uma nuvem coberta Da escuridão Ela continua a dizer Ela continua a dizer Ela diz que o povo de Deus sabe Que este é o sinal E o sinal do Filho do Homem No silêncio soleno Eles se apegam a ela E enquanto a nuvem se aproxima da terra A nuvem se torna brilhante e mais gloriosa Até que uma nuvem grande E ela resplandece a glória como um fogo consumidor E ao redor estará lá o arco-íris Oh sim, meu amigo Você pode ser privilegiado em testemunhar isso ao vivo Se Deus não demorar um pouco mais a vinda de Cristo É certo que você sabe que é Apocalipse Existirão aqueles grandes homens do mundo Que desejavam perseguir o povo de Deus Quando virem Jesus voltar Eles vão fugir para as montanhas Fuzir para as caves Procurando-se esconder nas cavernas daquele que está vindo Mas aqueles que estão esperando por ele Eles dirão, oh, esse é o nosso Senhor Nós esperamos por ele Ele vai nos salvar Glória a seu nome Amém? Oh sim, meu amigo Para o mundo O futuro é escuro Mas para o povo de Deus O futuro é brilhante Eu não sei em que lado gostarias de estar Quando isto acontecer E Jesus diz Come close to the end Jesus vai se aproximar A terra Sem tocar o sol 2 Tessalonians 4 2 Tessalonians 6 capítulo 4 E verso 16 A Bíblia diz A Bíblia diz Na voz do arcanjo E numa trombeta Os mortos em Cristo Resistirão primeiro Então no programa de Deus No programa de Cristo De Deus Existe A ressuscitação O subservimento Dos mortos Quando Jesus se aproxima Com todos os anjos do céu Com todos os anjos do céu Ele não vai tocar O seu pé na terra Ele vai permanecer Suspensa no céu E a sua voz será ouvida Ellen White Puts it this way Ellen White Coloca dessa forma Ela diz que Enquanto o som vai soar Num flash do relâmpago And the roar of thunder Sabe quando soar A trombeta A voz do Filho de Deus Vai ressuscitar os mortos Ele olha para O túnel dos justos Ele levanta a sua mão Para o céu E chora E vai clamar Ressuscitai Todo aquele que dorme no povo E levanta-se Throughout the length And breadth of the earth As faculdam a poeira E o suspiro The dead shall hear the voice O morto ouvirá a voz And they that hear Shall leave E aquele que ouvir viverá Jesus virá chamar o morto para a vida E por isso que Paulo em Tessalonica Falou de que o morto em Cristo Ressuscitará o primeiro E nós que formos encontrados vivos Nos juntaremos a eles Por outras palavras Eu e você Cannot go to heaven Não podemos ir para o céu Leaving the righteous dead behind Deixando os justos mortos Atrás Before your feet Leave the ground Antes que os seus pés Venham Estar suspensos Abandonando a terra The righteous dead will rise Os mortos justos vão ressuscitar And as they rise E enquanto eles ressuscitam With new bodies Com novos corpos We also will be changed Nos também seremos transformados And then we will be raised Together with women To meet the Lord in the air Para encontrar o nosso Senhor nos céus He says about this The living righteous are changed Os vivos justos são transformados Num abrir e fechar de olho De acordo com 1 Coríntios 15, versos 52 Na voz de Deus Eles são glorificados Agora são feitos imortais Em outras palavras Eles não podem voltar a morrer E aquele com os santos Ressuscitados Ressuscitados São elevados para encontrar-se com Cristo Angels gather His elect From the four winds of the air Os anjos vão proteger Os seus eleitos Dos quatro ventos da terra From one end to the other De um lugar para o outro Then she says E ela ainda diz Little children Are born by holy angels To their mother's arms Os pequeninos serão Ressuscitados E entregue nas mãos Das suas mãos Friends long separated by death Os amigos Aqueles que foram separados Há muito tempo Pela morte Are united Allí ser que ficarão reunidos E nunca mais se separarão E com hinos de gozo Eles são levantados E entregas a Cristo Vai ser um dia de grande reunião Eu tenho amado Os quais eu sinto tanta falta Mas que eu não perdi a esperança ainda Tudo porque eu sei que eles estão descansando em Cristo E quando Jesus voltar Vai ser um momento para aquela unificação Vai ser um momento para reunir com eles E também para se reencontrar com Cristo Aqueles que perderam as crianças Seus filhos para o bebê Os anjos vão trazer graciosamente os filhos para as suas mãos E nessa altura já transformados Nós seremos erguidos Para encontrar com Jesus nos ar Enquanto nós fazemos o nosso caminho para o céu Falando sobre a nossa saída para o céu Em João 14, verso 13 Jesus faz uma promessa No verso 1 ele diz Não se esturga o vosso coração Que Deus tem também em mim Na casa do meu pai há muitas moradas Se não fosse assim Eu o vô lhe teria dito Eu vou preparar lugar para você E enquanto eu for Voltarei para vós outros E vos receberei para mim mesmo Para que onde eu esteja Vocês também estarão Então Jesus disse Eu voltarei Para você Para mim Amém? Existem alguns oradores Que vão te dizer Nós estamos aqui A sepultar o corpo O Filho de Deus já está Regozijando no céu Ele já foi para o céu Deus já o tomou para o céu Se por acaso Deus Toma as pessoas para o céu Quando morrem Por que Jesus ainda voltará? Será que Jesus só voltará para os vivos? A Bíblia nos diz Que os mortos em Cristo Ressuscitarão Eles não podem ressuscitar Dos seus túmulos Se não estão lá E você não pode pensar Que Jesus Os colocará lá Para que ele possa Ressuscitá-los Isso não vai de acordo Aquilo que é Teologia Bíblica Aqueles que morreram em Cristo Estão lá descansando Nos seus túmulos In as much as Lazaro Did not go to heaven When he died He was in the grave Four days Ele estava na sepultura E Jesus foi ao encontro dele Para o ressuscitar Quando Jesus Estava perante o túmulo De Lázaro Ele disse Lázaro Vem para fora E ele veio Da tumba para fora Não do céu Não do céu Para baixo Amém Amém E nós não precisamos Nos preocupar Sobre o caminho Para o céu Será que o caminho Para o céu Vai pelos Estados Unidos Ou vai Ir para o céu É por Jerusalém No ano passado Estávamos em Jerusalém No lado oeste De Jerusalém Olhando para a montanha dos oliveiros Fora do muro